Eu fiz questão de vir aqui, já tinha participado de hoje. Alguns anos atrás de uma edição, me parece uns quatro, cinco anos atrás. E fiz questão de voltar aqui porque eu acredito que homenagear os nossos atletas ao final do ano é reconhecer o esforço, a dedicação, o trabalho realizado ao longo de um ano inteiro. Olha, esse título, além de vir como incentivo, eu vejo muito como reconhecimento do trabalho da temporada inteira, de dedicação, de abdicar de muita coisa e ver que valeu a pena. Eu acho muito de ressaltar que, atrás de um bom resultado do atleta, existem muitas mãos envolvidas. Então, acho que o momento é muito oportunidade dos técnicos, todos aqueles que são responsáveis muito comigo por esse título. E o que é que vem por aí, para o ano de 2010? Olha, o ano de 2010 promete, né? Possivelmente eu vou estar praticamente o ano inteiro no Rio, treinando lá no Exército, né? Já é um ponto positivo. Poderemos maximizar o treinamento de esgrima, lá tem muito mais atleta. As instalações físicas são muito boas, né? Possum ter um treinamento melhor. E 2010 já começa a contar pontos do ranking, o ranking já começa a ser seletivo para a Olimpíada. Então, 2010 é um ano já muito importante. isgrimente. Obrigado.